Música Batuco, bombo, bate-a, vai, chachá Que a coisa agora vai, oh, rachachá Eu quero ver, ia, ia, eu quero ver Quem tem garrafas vazias pra vender Batuco, bombo, bate-a, vai, chachá Que a coisa agora vai, oh, rachachá Que eu quero ver, ia, ia, eu quero ver Quem tem garrafas vazias pra vender E o Nolulu, a Guaratinguetá, da Martinica A Jacaré Paguá, o mundo vai dançar na corda pamba Até a coisa melhorar Batuco, bombo, bate-a, vai, chachá Que a coisa agora vai, oh, rachachá Eu quero ver, ia, 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 eu quero ver Quem tem garrafas vazias pra vender Batuco, bombo, bate-a, vai, chachá Que a coisa agora vai, oh, rachachá Eu quero ver, ia, 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 eu quero ver Quem tem garrafas vazias pra vender E o Nolulu, a Guaratinguetá, da Martinica A Jacaré Paguá, o mundo vai dançar na corda pamba Até a coisa melhorar Batuco, bombo, bate-a, ia, chachá E a coisa agora vai, oh, rachachá Eu quero ver, ia, 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 eu quero ver Quem tem garrafas vazias pra vender E o Nolulu, a Guaratinguetá, da Martinica A Jacaré Paguá, o mundo vai dançar na corda pamba Até a coisa melhorar Batuco, bombo, bate-a, ia, chachá E a coisa agora vai, oh, rachachá Eu quero ver, ia, ia, eu quero ver Quem tem garrafas vazias pra vender